Vamos falar de violência, infelizmente. Juliana Lopes, você traz pra gente dados alarmantes sobre a violência política no Brasil. O país registrou ao menos um caso por dia. Isso, Ju, é um caso por dia desde o início da eleição ou desde o início do ano? Essa pesquisa, Uribe, tá focada em vários cenários, mas esse mais importante pra gente analisar é do período ali de pré-campanha e eles fazem uma análise até agosto e depois vão fazer um compilado de dados durante as eleições. Mas no período de pré-campanha, comparado ali às outras eleições, a gente já está numa eleição que aparentemente vai fechar como sendo a mais violenta. Então a gente tá falando de casos, na verdade, 145 casos no período de pré-campanha, casos de ameaças, de homicídios, muitos registrados e a gente mostrou aqui, noticiou aqui na CNN e de ameaças, inclusive, a candidatos e a políticos nas suas regiões. Uma pesquisa, que é a terceira edição de um levantamento que é feito pelas organizações sociais Terra de Direitos e Justiça Global, chama Violência Política Eleitoral no Brasil, divulgada nessa semana, dados quentes, que mostram aqui pra gente que esse é um cenário que preocupa e muito especialistas em todo o país. 145 casos, tem muito caso, por exemplo, de violência contra as mulheres, são quase as principais vítimas aí de ataques políticos, candidatas especialmente, e no que diz respeito à ameaça contra mulheres nesses períodos eleitorais, chama bastante atenção ameaças de estupro a candidatas, né? Então a política entrando nesse meio violento e isso chama bastante atenção porque a gente tá num período de eleição municipal fazendo uma projeção já pra 2026. E aí o que a gente tá discutindo aqui por vários dias, né? Como a postura, a polarização, a postura dos candidatos, elas fazem muita diferença pros eleitores, são ameaças contra candidatos, contra políticos, mas algumas, tem levantamentos indicando algumas entre o próprio eleitorado em momentos ali de palanques políticos espalhados pelo país, ou seja, a gente tá falando de um cenário muito grave pra democracia aqui no país. Então são 145 casos registrados até agora nesse período pré-eleitoral e um pouquinho ali no começo das eleições, casos de homicídio que chamam bastante atenção e que fazem uma projeção muito perigosa pra 2026, ou seja, temos que alertar principalmente os partidos políticos sobre o que tá acontecendo aqui no país. Eu chamo a atenção por um caso que eu trouxe até alguns dias no Arena, que era de candidatos saindo ali de manhã pra trabalhar, fazer ali suas campanhas e encontraram aqui em São Paulo caixões na frente de casa, ou seja, ameaças políticas que colocam em xeque a democracia do nosso país e que precisam ser olhadas com bastante atenção tanto pela justiça eleitoral como pelos partidos políticos. E está sendo olhada de perto, Luísa Martins chega agora com a gente, porque Luísa já trouxe a apuração anteriormente do alerta que foi feito às autoridades policiais, ao Ministério Público também, pelo Tribunal Superior Eleitoral e de um reforço que virá na fala da presidente do TSE a respeito do assunto violência política. Então isso já dá dimensão, Luísa, de como é um tema que sim ganhou a atenção de todos nós e trouxe algum tipo de preocupação aí no radar das autoridades que cuidam do assunto, ou seja, não é um tema que vai passar batido, ao que tudo indica. Exatamente, Tainá, boa tarde, Ju, que ainda não tinha visto hoje. Realmente os dados que a Ju traz, comprovam de maneira muito significativa toda essa preocupação que já foi externada publicamente, inclusive, pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia. A gente lembra que no início, quando começou a campanha eleitoral, uma das principais preocupações do TSE era com o impacto, como sempre acontece, né, essa preocupação do impacto das plataformas digitais, das redes sociais na disseminação aí de conteúdo falso, antidemocrático e como isso poderia impactar negativamente na eleição. Mas a avaliação que foi feita até agora mostra que esse foi um problema menor dentro dessa primeira fase da campanha eleitoral e que o que realmente preocupou as autoridades eleitorais foi realmente o caso do aumento expressivo da violência política em todo o país nessas eleições municipais, como os dados que a Ju trouxe comprovam neste momento. Tanto que, Uribe, Tainá e Ju, a ministra Carmen Lúcia, ela anunciou a criação, inclusive, de um observatório dentro do TSE para monitorar com lupa esses casos de violência política. E esse observatório, ele vai atuar em duas frentes, né, uma até para aprimorar a legislação, o TSE vai montar ali sugestões a serem enviadas para o Congresso Nacional para que seja discutido na arena política ali formas de criar novas leis para coibir esse tipo de violência política para as próximas eleições, já que neste ano houve, de fato, essa observação desse aumento. E, em outra frente, dá celeridade a inquéritos, investigações eleitorais que tratem justamente sobre esse assunto. Então, realmente, foi o ponto que mais preocupou a ministra Carmen Lúcia. Ela anunciou, inclusive, a criação desse observatório, como eu acho que eu trouxe ontem ou anteontem, no pronunciamento que a ministra Carmen Lúcia vai fazer amanhã à noite em rede de rádio e televisão, que é uma tradição, né, toda véspera de eleição o presidente ou a presidente do TSE faz um pronunciamento à nação, a ministra deve fazer um apelo por paz nas eleições justamente a partir desse contexto tão preocupante que a Ju trouxe para a gente. A democracia se faz com diálogo, transparência, com entendimento, não se faz com violência. Quando a gente vê o episódio do debate de José Luiz da Atena pegando a banqueta e jogando sobre Pablo Marçal, não é um caso isolado. Ele só demonstra os ânimos que nós chegamos neste país, uma polarização raivosa que tem reflexos também na segurança da população. Não, e tem um caso, inclusive, só para amarrar, acho que ele é emblemático porque é muito grave, que é um candidato, acho que no Sergipe, que arrastou uma militante do partido opositor, então isso reflete essa preocupação.